Alguma, uma você vai fazer a bebida, a bebida, e a outra é pra eu fazer a bebida em casa, é isso? Pra você fazer a bebida em casa, Paula. Então me mostra aqui. Esse daqui. Esse daqui é o caputino caseiro. Vou ensinar a fazer o pozinho, aquele que vende na latinha, no vidrinho do supermercado. Nossa, o que eu achei mais interessante, porque tá super caro. Caro? O que é isso? Enlouquecer o preço do caputino? É. Perderam a noção. Tudo bem que você vai tomar uma canequinha de caputino também por aí, se for no imposto, então te furam os olhos. E já quero dizer logo pra você. Porque você faz esse, pega o do supermercado, o seu é muito mais gostoso, muito mais cremoso do que aquele lá. Porque aquele lá tem resíduo de artificial, o nosso não. Nossa, que legal. Então eu vou aprender a fazer o pó para caputino na minha casa. O pó para caputino, isso mesmo. Coloco numa lata e vou ter um tempão? Por um ano. Minha nossa. Dentro da lata. Ah, em casa todo mundo gosta, eu vou ter que aprender esse daqui. Vai, vai. E esse daí bonitão, cremoso? Supremo de café, nada mais que um café expresso em casa, Cláudio. Esse daí é aquele café que a gente toma nas cafeterias, que vou ensinar a fazer em casa. Olha a cremosidade, parece um mousse, olha. Nossa. E dura quanto tempo em casa, na geladeira? Um ano no freezer, Cláudio. Um ano no freezer, ele não estraga. E você vai tirar congelado mesmo e já vai tomar. Porque você vai colocar ou leite ou água quente nele. E ele não solidifica, ele fica no freezer com essa consistência. Porque ele tem alta quantidade de açúcar e o açúcar é anticongelante. Peraí, se eu pegar uma colher dessa e misturar numa xícara com leite quente, vira o quê? Vira já um café com leite? Vira um café com leite cremosíssimo. Vamos provar. Vamos lá. Bota aí. Essa xícara tá limpa? Tá limpinha. Então bota um pouco desse aqui, que eu tomei um leite aqui. Olha, é somente isso, ó. É, ó. Só isso. Isso. Aí você pode colocar já. Aqui é leite quente. Leite quentinho. Posso usar esse leite? Pode, Cláudio, claro. Assim? Assim. Aí você vai mexendo, mexendo. Mas isso vai derramar, né, gente? Aí eu vou mexendo aqui pra mostrar pro público, ó. Tá aqui. Ah, não, eu vou fazer aqui, Roberto. Porque aí dá pra gente mostrar. Nossa, tá quente esse fogo. Toma uma colherinha menorzinha pra você mexer. Tá, eu vou tirar daqui dessa. E fica mais fácil de mexer. Pronto, tirei a caloria aí. Tá. Segurei pra mim, Rumi. Nossa! Fica cremoso na hora. Ih, que cremoso. É aquele café que... Só uma colherinha? Só uma colherinha. Olha, gente, que legal. Tô mostrando aí de cima, ó. É aquele café que você toma na conveniência. Olha como tá ficando cremoso, ó. Nem saiu, tá vendo? Que você toma nos cafés caros, nos cafés chiques. É esse daí. E dura um ano no freezer? Dura um ano no freezer. Nossa, Roberto. E o outro que você vai fazer é um achocolatado mesmo. É uma achocolatada cremosa, ó. Tá. Vou pôr aqui pra você ver, ó. Tá. Porque eu já usei uma xícara daí, né? Isso, ó. Tá quentinho, olha. Maravilhoso. Olha aqui a consistência dele, Cláudio. Nossa, o que que é isso? Parece de punta delas. Parece, parece. Vou fazer de conta que eu tô lá. Ó, vou... Tem açúcar aqui, nada, né? Tem açúcar. Tá docinho. Ah, já tem? Tá. Nossa, fica bom pra caramba. Com pãozinho de queijo quentinho. Nossa. Só que hoje não tem pão de queijo. Eu tô só te assanhando. Bom, o cafezinho tá uma beleza, vou dar mais um gole aqui. Escuta, Roberto, você vai começar com qual? Vamos começar com esse, Cláudio, que você tá tomando. Ah, com esse mesmo? É. Que é aquele lá, ó, todo cremoso, bonito, dá vontade de comer sozinha até, né? Nossa, bonitão. Parece um... É um mousse, né? É. Parece um mousse. Como se faz, então, ó? Bem prático, Cláudio. Apenas três ingredientes. E já é doce até. Já é docinho. Uhum. Olha, o café solúvel é na batedeira, Cláudio. Esse é café supremo que chama. Café supremo. Tá. Café supremo. Um vidro de café solúvel. Isso. De uma boa marca. De uma boa marca, sempre. O mesmo vidro... Nossa, que gostoso isso daqui. Gostoso, né? O mesmo vidro, dois de açúcar. Ah, a mesma medida. Dois de açúcar refinado. Isso mesmo. Um de café solúvel. E o que mais que vai? Água quente, Cláudio, que eu já fervi aqui. Quanto? Bem quentinha. Meio vidro. Também o vidro do café solúvel. Se você usar o vidrinho pequeno, é ele. Se você usar o grandão, a receita é a mesma. Os três ingredientes. Só isso? Só isso. Nossa, que barbada. Os três ingredientes na batedeira. Um vidro de café solúvel, dois vidros de açúcar e meio de água quente. Gente, em casa vocês vão bater isso por 10 minutos. Aqui nós vamos bater rapidinho, mas ele vai montar um pouquinho. Tá. Opa, sem ligar não vai, né, Cláudio? É, não. Opa, sem ligar não vai, Cláudio. Espera um pouquinho, Cláudio, dá uma desligada, pode? Você quer ligar de novo? Pode, pode. Em casa vai ter que bater 10 minutos. Eu queria mostrar um pouco do efeito e aqui não vai dar nesse tempo. Mas eu acho que, Felipe, dá pra eu dar o meu recado e a batedeira ficar ligada, né? Porque ela é chique. Algumas não, né, que sai pulando pela pia, parece que andam. Além de cantar, ainda dançam na cozinha. É verdade, Cláudio. Essa não. Então, eu faço o seguinte, pra montar um pouco, como a gente disse, quer dizer, pra ficar mais ou menos assim, não vai ficar igual porque em casa 10 minutos, você pode continuar aí que eu já venho, tá bom? Como é que tá aí, Roberto? Cláudio, aquele... Dá pra ver, pelo menos. Aquele montou, olha, mas ele fica mais volumoso e sem grumos batido por 10 minutos, tá? 10 minutos direto na batedeira, qualquer velocidade? Na máxima. Na máxima. Velocidade máxima. Também eu vou falar, ó, montou, ficou desse jeito, como esse aqui, parecendo mousse, sem gruminho, durinho, assim, põe num vidro, põe no freezer por um ano. Isso mesmo. Que pode deixar no freezer e ir tirando. Mas como que eu vou tirar se vai tá duro? Não fica duro, não. É igual eu te expliquei. Não. Ele fica com a mesma consistência. Vai ficar que nem um sorvete. Ah, mantém. Mantém. Olha aqui que bonito, ó. E aí vai fazendo na hora. Porque ele é rico em açúcar, Cláudio. O açúcar é anticongelante, então ele não congela, ó. Ó, aqui bateu dois minutos, já tá ficando, né? Você viu só? Beleza. Daqui a pouquinho eu vou pôr no vidro. Tá bom, então vamos fazer outro. Vamos fazer outro. Vamos fazer o nosso... A nossa chocolatada cremosa. Você vai pôr no vidro aquele? Vou. O vidro tá chegando. Não, então pode dar pra Marina terminar de bater lá na cozinha, pra ele ficar sem gruminho. Quer? Pode ser. Eu só ia simular. Eu tenho um vidro pronto aqui, ó. Vou te mostrar. Ah, se você já tem vidro pronto, não precisa, ó. Olha aqui, ó. Ah, tá. Agora você pode abrir e mexer ele pra você ver. Precisa fazer? Não, melhor não. Ah? Ah, mas perde se... Não, não perde não. Então. Então tudo bem. Pode terminar de bater depois. Pode, pode. Não, porque a gente não quer perder já. Não vai perder nada. A gente já ia até lá, né, Felipe? Bater. Pra não perder. Não vai perder. Tá. Aí depois é só você colocar num vidro. Pode ser até aquele vidro mesmo que veio, né? O café... Solúvel. Solúvel. Põe num vidro, põe lá no freezer. Precisou? Abre. Mostra a consistência, Cláudia. Deixa eu abrir pra você. Nossa, que fechou isso. Sabe aquelas coisas que você tem que ou pegar um pano de prato e chamar o marido? Já que o marido não tá aqui, vai você. Ah, deixa eu ver. Tem muita gente perguntando... Olha mesmo, eu fiquei na consistência de sorvete. Pegou, misturou no leite quente. Se quiser, café com leite. Se quiser, só o café, só a água. Coloca essa colherada aí nessa caneca, Cláudia. Por favor, do jeito que tá aí. Tá aqui. É, aí você vem aqui com a água bem quentinha. E coloca. Borbulhando. Estão perguntando se pode trocar o açúcar por adoçante. Pode, porém, uma medida só. Como assim, uma medida? Só um vidro? Ao invés de ser dois vidros de adoçante, um vidro. Um de café e um de adoçante. De adoçante... Qualquer adoçante. Qualquer adoçante, porque não precisa ser aquele que vai no forno, porque não vai. Tá. Ah, é? Pode? Então é? Nossa. Ah, e é um café. Olha lá, ó. Nossa, que beleza. Deixa eu pôr mais um pouquinho de água pra não ficar muito forte. Ou tá bom? Ah, não sei. Eu não tomo café assim, muito puro. Tá bom? Será, gente? Não sei. Vê como é que tá a prova. Não, acho que tá bom, porque ainda falta um. Eu vou dar pra alguém. Quem gosta de um cafezinho? Quem quer um cafezinho aí nessa hora? Alexandre? Quer um café, Alexandre? Ih, olha que sujeira. Eu passo um paninho aí. Passo um pano, que ainda nós vamos fazer aquele lá. Ai, aquele eu quero aprender. Vamos fazer o pozinho. O caputino. Em casa. Você vai... Aquilo lá tá muito caro. Ó, toma aí, depois você diz. Eu não sei, eu não entendo muito de café, não. Não sei se tá bom. Mas eu acho que vai tá gostoso. Vamos deixar ele. Mas o meu café com leite tá uma beleza. Tá bom? Gostoso, né? Nossa, cremoso. Bem gostosinho, né, Cláudia? Essa hora, um friozinho aqui. Ô, Roberto, vamos fazer então... Chocolateada cremosa. Vamos, vamos. E vamos deixar pra já já o caputino. Isso. Ó, o pó do caputino. Você vai fazer em casa muito mais barato. É agora que a gente acaba com eles. Não vamos comprar, mulherada. Vamos fazer em casa. Isso aí mais barato, vamos fazer em casa. Isso mesmo, Cláudia. Numa panela. Esse é no fogo. Tá. Leite integral ou desnatado, tanto faz. Esse aí não quer nem olhar, que isso daí deve engordar, menino do céu. Olha, é aquela delícia pra você fazer boca livre, assim, ou naquele dia que você já chutou o pau, virou o carrinho das mexerica. Sabe aquele dia que tá tudo errado na tua vida? Você vai lá e enche a cara de achocolatada aí, porque essa, como é que ela chama mesmo? A chocolatada cremosa. Chocolatada cremosa. Isso. Porque você quer ver o que vai? Um litro de leite, uma xícara de chá de chocolate em pó. Chocolate mesmo, viu? Aquele da caixinha. Do padre. Isso. Pode falar porque eu tô na igreja, na emissora da igreja do padre. Uma lata de leite condensado. Vai vendo aí. Aí, pra dar aquela engrossadinha, uma colher de sopa cheia de amido de milho. Isso, que eu deixei um pouquinho do leite aqui, que eu já dissolvo aqui, ó. Pra misturar. Aí ele vai usar, para dar o disfarce, quer dizer, porque é light. É light, light. Casca de uma laranja e um pó de canela. Termogênico, Cláudia. É, porque vai a canela já pra dar uma queimada, né? Não é raspinha de canela, não é raspinha de laranja, é casca mesmo. É casca. E um pó de canela. E um pó de canela. Agora imagine isso, num friozinho, você na sua casa, deitada no sofá, com uma vontade, porque, não sei porquê, a gente senta, senta não, já deita logo no sofá, pra assistir uma novela, um filme, alguma coisa, já dá uma vontade de levantar e comer alguma coisa? Dá, né, Cláudia? Só comigo que acontece isso? Não é nada, é com todo mundo. Não sei, aí você fica lá no sofá, nem presta atenção no que você tá vendo, pensando, ai, será que eu vou comer pipoca, na geladeira não tem nada, se eu pegar um biscoito, não, não, mas biscoito não, um leite ninho com um pouquinho de água e açúcar. Aí você fica pensando no que você vai comer. Já sei. E você tem isso lá em casa, vai ser ela, né, gente? Cláudia, aqui mexendo até levantar a fervura, levantou a fervura, a gente coa, né, pra tirar a canela e a casquinha, e eu bato no liquidificador pra ficar bem cremosa mesmo. Ah, se ainda bate no liquidificador? Se não quiser bater, não tem necessidade, mas eu gosto de bater, depois de coadinha. E quente mesmo, só tem uma coisa, não enche o liquidificador até na boca, porque ele pula, porque tá quente, né, se liga ele pula. Então meio copo do liquidificador e tá pronta a nossa chocolatada cremosa. Chocolatada cremosa, um litro de leite, uma xícara de chá de chocolate em pó, chocolate mesmo. Isso. Uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de amêndo de milho, casca de laranja e um pau de canela. É, olha só a consistência. Vou pôr aqui de novo, ó, só pra você ver a consistência que ela fica, olha. Bem grossa, é como se você estivesse bebendo uma barra de chocolate. Isso mesmo. Não é? Aí aqui, nós estamos fazendo bebidas quentes, né? Sim. Quando tiver aquele calorão, você pega a mesma receita, põe na geladeira, depois de frio, você bate no liquidificador e toma. Sabe aquela sobremesinha que vende no potinho marrom? Sim. Igualzinho. Jura? É. Nossa, essa tá quente? Tá morna, já deu uma esfriadinha, tá morna. Tá morna, já deu uma esfriada, né? Já. Tá aqui. Bom, e vamos fazer então agora o caputino caseiro. Esse eu acho que vai interessar todo mundo, caputino, muita gente gosta. Tá muito caro e um daquele assim, dá pra nada. Não dá pra nada, Cláudia. Acaba rápido. Acabou mesmo. Às vezes você compra só pra agradar, mas... Não, que lá você toma três vezes já era. Já era. Não, que mês todo. Imagina. Não dá mesmo. Nem pra uma pessoa, né? Não. O caputino, as receitas vão estar todas no portal a12.com.br. Barra Santa Receita no final do programa. Caputino se faz como o Roberto. Quer que eu fique mexendo? Pode. Por favor. É só porque ele tem uma colherinha de amido, Cláudia, pra não agarrar no fundo. Pode deixar. O caputino, Cláudia, bem facinho, ó. Você vai editar? Vamos ver? É, vamos lá no ditado então. Então, atenção, alunos, 50 gramas de café solúvel. Isso. Eu passei em gramas, Cláudia, pra ficar a receita bem balanceada, viu? Porque quem quiser fazer pra vender... É um ótimo fazer e vender. Vende bem, é? Vende, né? Sabe daquela latinha que você compra? Três. Essa receita rende três latinhas. Nossa. Então vai dar pra ganhar um bom dinheiro. Uma é a grande daquele leite. E vende pros amigos, vende no salão de beleza, vende na porta da escola. 200 gramas de leite em pó. Que é daquele da latinha. Tá. Pra ficar gostoso. Três colheres de sopa de chocolate. Não chocolatado, chocolate em pó. Uma colher de chá de canela em pó, é isso? Isso, todo caputino tem canela, Cláudia. Olha lá. Uma colher de chá de canela em pó, uma colher de chá. Esse é surpreendente, bicarbonato de sódio. Vou te falar o porquê. Porque todas as vezes que você toma caputino, que você tira da latinha e põe na água quente, não fica cremosão? É. É ele que dá a cremosidade. Ferve. Ele vai ferver pra dar aquela cremosidade pra você tomar. Quem diria, hein? Bicarbonato, você é poderoso, hein? Esse daí é o verdadeiro mil e uma utilidade. É. Somente uma colherinha de chá pra não ficar com gosto de bicarbonato. É porque senão fica, né? Aí fica horrível. É. 250 gramas de açúcar refinado. Só isso? Só isso. E o nosso caputino, praticamente pronto. Aí eu venho aqui, mexo esses ingredientes. E dura? Dura um ano na latinha. Fora da geladeira? Fora da geladeira, em temperatura ambiente, um ano. Bem fechadinho pra conservar os aromas, né? Do café e do leite. Agora, Cláudio, ele tem grumos, né? Tem. Do leite, do açúcar. Agora a gente bate no liquidificador. Ah, que interessante, hein? Olha, pega a receita direitinho aí. Pra ficar bem fininho. Se você perdeu algum ingrediente, depois o programa no portal A12 barra Santa Receita. Eu divido em duas metades, que senão o liquidificador não bate, tá, Cláudio? Tá. Ô, mas campeão esse daí, hein? Muito, muito mesmo. E dá bastante. Uma receita, três latinhas? Aqui, além de você ter o caputino pra tomar, você tem o caputino pra fazer a sua trufa, seu bombom, seu pavê caputino, seu mousse caputino. Tá certo. Tudo de caputino. Vamos bater. Só isso, Cláudio. Isso. Vamos só tirar esse daí, só pra dar um exemplo, né? Vou tirar aqui, ó. Agora, mesmo batido, eu passo na peneira, que esse aqui ainda ficou uns gruminhos. É, porque não bateu totalmente, né? Não bateu totalmente. Por causa do nosso tempo. Em casa vocês vão bater direito, né? Bate com calma, bata bem. E mesmo assim você passa na peneira ainda. Passa na peneira pra ficar bem lezinho. Aí é só colocar numa latinha ou num vidro? Só, mais nada. E já tá pronto, ó. Muito bom, hein? Maravilhoso, Roberto. Agora, olha aqui, ó. Mostra aqui que esse daqui também estaria já praticamente no ponto, que ela já tá dando engrossadinha. Pra poder bater no liquidificador quente e não enche até o fim. E se não quiser também, é só servir já quentinho aí pras crianças, que as crianças vão adorar. Aí não mistura com leite, mistura com água, porque já tem o leite. Pode até misturar o leite, mas o certo é com água. Porque já tem o leite? Já tem o leite, ó. Pronto. Tá aí o caputino. Rô, parabéns. Ai, meu Deus. Que beleza, ó. Vai derramar. Ferveu mesmo. Ferveu, tá prontinho pra tomar. Um beijo, querido. Obrigada.